Eu tenho certeza que serei um excelente profissional. Valorize-se e venha para a Fiedminta. Eu estudo na melhor e maior faculdade da Serra da Ibiapaba, Fiedminta. Eu me valorizo e estudo na maior e na melhor faculdade da Serra da Ibiapaba. Valorize-se. Eu sou acadêmica de enfermagem da Faculdade Fiedminta de Tianguá. Eu me valorizo.